Dizem-nos que o Bernardo tem um quarto de um quilo de um snack e quer dividi-lo igualmente entre ele e o irmão. E perguntam-nos que quantidade de snack é que vai ficar para cada um. Então, se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer juntos. Então, ele tem aqui um quarto de um quilo de um snack e depois quer dividir este quarto de quilo de snack entre ele e o irmão. Entre ele e o irmão. Então, vamos começar por representar isto com o diagrama. Então, vamos representar aqui um snack de um quilo. Portanto, isto aqui seria um quilo de snack. Muito bem. Se dividirmos em duas partes iguais, vou tentar dividir o melhor que eu consigo aqui em duas partes iguais, ficamos com meio quilo mais meio quilo, mas ele tem um quarto de quilo. Então, nós vamos dividir ainda mais uma vez. Dividimos ainda mais uma vez e agora cada uma destas partes representa um quarto de quilo de snack. Vamos supor que a parte dele era esta. Esta aqui era a parte dele, um quarto de quilo de snack. Então, ele tinha um quarto de quilo. Depois, quer dividir entre ele e o irmão. Portanto, na prática, quer dividir por dois, por duas pessoas, para tentar perceber quanto é que vai calhar a cada um. Então, nós, para representarmos isto geometricamente, pensamos assim. Ok, este snack aqui, de um quilo, foi dividido em quatro partes. E nós obtivemos aqui uma destas quatro partes. Mas nós queremos dividir esta parte aqui a meio. Isso corresponde, na prática, a dividir o snack ainda mais uma vez. Vamos dividir cada uma destas partes em duas partes. Então, esta parte aqui, que ele tem, também vai ser dividida em duas partes. Reparem, cada uma destas partes é o quê? É um oitavo do snack. Isto aqui vai ser um oitavo do snack. E estas partes aqui, também, cada uma delas, vão ser um oitavo. Então, quando nós dividimos a parte que ele tem em duas partes, ficamos com dois oitavos. Então, quer dizer que um quarto a dividir por dois vai ser uma destas partes. E uma destas partes vai ser um oitavo. Então, isto aqui vai ser igual a um oitavo. E esta é a resposta. Que quantidade de snack é que vai ficar para cada um? A resposta é um oitavo de um quilograma. Muito bem. Vamos resolver mais um problema. Então, aqui dizem-nos. O Mateus está a encher recipientes com arroz. Cada recipiente contém um quarto de um quilo de arroz. Se o Mateus tiver três quilogramas de arroz, quantos recipientes pode ele encher? Então, como sempre, se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem. Vamos, então, fazer juntos. Então, ele tem três quilogramas de arroz e, depois, quer dividir este arroz em recipientes em que cada um deles leva um quarto, um quarto de um quilo de arroz. Então, o que é que ele quer fazer? Ele tem três quilogramas de arroz e quer dividir este arroz em porções de um quarto de quilo de arroz. Então, como é que nós podemos representar isto geometricamente, aqui, através de um diagrama? Reparem. Vamos supor que isto aqui representa um quilo de arroz. Ele tem três quilos de arroz. Portanto, tem um destes. Depois, tem mais um. Isto aqui é mais um quilo. E, entretanto, ainda tem mais um quilo. Ele tem três quilos de arroz. E quer dividir isto em porções de um quarto de quilo. Então, o que é que ele vai fazer? Bem, ele vai, na prática, dividir isto em porções de um quarto de quilo. Se eu dividir isto a meio, fica um meio quilo, meio quilo. Se eu dividir de novo a meio, fica aqui com um quarto, mais um quarto, mais um quarto, mais um quarto. Dividimos este quilo em quatro porções de um quarto de quilo. Dividimos também este. Vamos dividir aqui, aqui, aqui. Mais uma vez, este também está dividido. E depois, dividimos também este. Cá está. Cada um destes quilos foi dividido em porções de um quarto. Então, quando nós dividimos estes três quilos em porções de um quarto, com quantas porções ficamos? Bem, ficamos aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Ficamos com doze porções. Então, três a dividir por um quarto vai dar doze. E, de facto, aqui acontece uma coisa curiosa. É que estamos a dividir três por um número que é menor do que um, e isso faz-nos obter um número que é maior do que três. Se quiserem, pensem um pouco sobre este fenómeno e pensem porquê que isto é razoável.